Eu vou subir bem, pai, a gosto. Só não perca a linha durante o processo. Você vai subir bem o quê? O shape? A escada? Só não perca a linha, tá? Porque ao contrário do Giga, que eu tenho respeito na preparação dele, na sua eu vou... Vai prescrever. É, vem aí, viu? Tá meio retido ali, é. Essa pose tá meio ruim. Pele grossa, tio. Pele grossa. Eu acho que você deveria botar uma peruca. Eu vou usar. Eu tenho uma lá. Igual do Pinduca. Eu tenho uma lá. Igual do... De trança. Eu vi lá, mas pai, eu acho que você merece algo mais atual, né? Você criou tipo um cabelo do Michel Telol, né? Fica legal, né? E o cabelo igual do Maurício. Tipo isso. Maurício parece o Daburá, Dragon Ball. Quem? Daburá. Daburá? Daburá no... Pera aí. Você nunca assistiu Dragon Ball, pai? Lógico. Quem que é o Daburá e tal? É um dos personagens. De qual cena? Eu não sei. Não assistiu Dragon Ball, pai? Não, não assisti todos, né? Você assistiu Dragon Ball, pai? Não. Não é do meu tempo. Eu sou do tempo do Cavaleiro do Zodíaco. Thundercats? Lógico. Cavalho do Dragão. Cavalho do Dragão. Cavalho do Dragão. Você assistiu o Cavalho do Dragão? Óbvio? Não. Cavalho do Dragão. Cavalo do Dragão. Cavalo de Fogo. He-Man. He-Man. Capitão Comando? Capitão Comando. Caralho. Já tem o videogame. Você jogou Capitão Comando? Eu tenho o game Capitão Comando. Caralho, pai. Você jogava o Super Nintendo? Street Fighter. Vamos fazer a saga Street Fighter. Use o cupom CTRC e garanta os melhores preços e descontos na melhor marca de roupas que é Alphacore. Corre no site agora. Bora melhorar essa vestimenta. Ficaram cheio. Pô, não tem arroz aqui, irmão. Não tem arroz aqui? Pode ser mandado no lugar certo. Mano, particularmente, eu sou uma pessoa que eu não gosto de jogar muito chico. Qual o nome dele? Enzo. Eu não tive essa criação e... Enzo, balestrina área. Vídeo pra você. Continua treinando, hein? Quero que você fique gigante. Abraço. Valeu, irmão. A galera fica puta com o saio com o saio comigo, porque às vezes eles falam, vamos comer um burmezão. Esses dias eu fui comer, não sei na onde, e o cara ficou puta porque eu pedi arroz e frango. É um restaurante pico. Eu falei, pô, quero arroz e frango e acabou. O Júlio, pai, esse cara dá prejuízo, irmão. A mistureba, o que esse cara fez? Por isso que eu falo. O Júlio, ele usa alguma parada sinistra. Haverá sinais. O cara não traz marmita. Não anda com whey protein, BCAA, aminoácido. Não é bitolado em horário de comer. Galera, eu convivo com atletas o tempo todo. Os atletas que eu convivo é o tempo todo. A marmitinha, o whey, o horário de treino, o horário pra dormir. Você vai ver a mistureba que o Júlio fez aqui, ó. Esse cara tá usando as paradas, pai. Só que não as paradas simples. O que você pegou aí? Eu queria arroz e frango, mas não tem. Aí eu peguei, eu não sei o nome disso, mano, mas é raviola, eu acho. Eu quero um desse. Carne moída com macarrão. Caralho, eu sinto saudade do macarrão da minha mãe, mano. Desculpa, toda vez é que... Um pouquinho desse daqui, uns quatro. Domingão era dia do macarrão. Molho branco. Você pediu? Eu quero um polpetone também. E esse troço aqui que eu não sei o que é empanado. Vamos ver. Bola, pô. As ideias. O treino do Toguro foi muito forte, né, cara? Tem que... O treino do Toguro foi pesado, tem que... Repôs as energias. Depois desse treinão, o que você pega aí, Júlio? Fetutina, molho branco, polpetone com queijo, atum selado, carpaccio, homus, pizza e bolinho. Você tem mãe, pai? Viva ou não? Não, minha mãe morreu quando eu tinha 26 anos. Que pai? Eu morreu quando eu tinha 18. Vovó? Nem conheci meu avó. Tio, tio. Quando eu nasci, meu avó já era morto. Deixa eu ir. Irmão pra caralho que tu tem, né? 16 irmãos. E aí, Júlio? Mas esse treino foi bom. Haverá sinais, pai. Tem mais que pegar. Você é sarjeno? Só gel, pai. Vamos ver? Sarjeno? O que você pegou aí, Júlio? Dois grátis e sarjeno. Cara, o melhor prato que tu tem aqui é o atum. Nesse lugar tem um atum especial. Salpicão, um pouquinho de presunto parma, aqui é hummus e um pouquinho de carpaccio. Canelone, um pouquinho de macarrão e um porpetone. Que teste você tá usando, pai? Sustentão. Só isso? Nós temos. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Obrigado. Isso aí, as moé que tá subindo aí pra Weldon e tá tomando. Valeu, obrigado, Alexandre. Muito obrigado. Uma dose por semana. Irmão, pelo que eu vi aqui, você deve gostar de um peptídeo, um GHzinho ali. Do bom ainda, né? Não é mais aqueles que vêm só. O dia que você for em casa, você vai entender. Você não tá entendendo. Eu vou te mostrar coisas que você... O dedo desse cara, pai. Vou te mostrar coisas que você nunca viu na vida. O que que ele usa, pai? Algum bagulho... O que que você já fragou que ele usa? Cavaerget. Cavaerget tem estoque na casa dele. Tá usando até no dedo, ó. Tem mais onde aplicar. Você usa tudo, pai. Você não tem horário pra comer. Nunca vi você com a coqueteleira de whey. Creatinazinha. Nunca vi você ir orar ou eu preciso comer. Não comer a marmita. Nunca fez carne. Então, olha lá, outro. Haverá sinais, tá? O cara não come, não deve. Sempre chega maior na academia? Tá estranho. Sempre foi estranho, né? Sempre. Sempre escondeu o jogo. Sempre, pai. Caralho, você é Big Brother agora? Uma conversa pessoal aqui. O cara vai pedir um doce ainda. Irmão, você pediu o que aí, parceiro? Quantas calorias tinha a sua comida? Calorias o suficiente pra... Poder suprir a minha necessidade. Sem ganhar gordura. Bolho, bababá. Sem ganhar gordura. Esconde o jogo, pai. Qual foi a última vez que você trombou ele fazendo um shakezinho? Você só come açúcar. Não, só come açúcar não. Eu gosto... Você pediu açúcar aqui agora. Eu gosto de doce. Você pediu açúcar aqui agora. Estou aproveitando. Você pediu açúcar. Você não dormiu essa noite. Dormiu e o quatro horas. Você bebeu. O meu goró. Você treinou fofo. Treino que a gente replicou pra conteúdo. Em 40 minutos. Faz cardio. No parque. E quer meter o shake. E vou meter, pai. Eu ainda tenho idade pra isso, pai. Dá pra eu ir e voltar, ir e voltar o shake. Porque você tem que seguir ali, comer mesmo. A sua idade já não permite isso, pai. Eu tenho 10 anos ali, ó. Como é que você se sente? Tendo um carro novo. Mas que parece mais velho que um carro velho. Estética, pai. Estética? Eu tô novo, pai. Tem 10 anos de diferença. Não, essa é estética da miopia. Só se for. Roguro, ó. Tem pó. Passa por ano? Eu vou... A gente vai pegar o doutor Fernando. Vamos fazer o exame certinho. Se meu exame tiver pior que o seu, pai. Você tá sobreviveu. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu já vou ter que fazer o procedimento lá no doutor Fernando. Vamos aproveitar, vamos juntos. O check-up? Aí ele vai fazer um check-up. Nunca foi feito um check-up aqui. Você já fez exame? Nunca. Eu faço sexualmente transmissível de 3 em 3 meses. Você faz sexualmente o exame? As doenças? O exame é esse. 3 em 3 meses. O restante é de 4 em 4 meses eu faço, pai. Pode pegar o meu último exame, botar do seu lado. Por que você faz tanto exame assim de doença? DST? Por quê? Provas, pai. É... Grupo de risco? Se você pegar uma mina... Ou é comportamento de risco? Anota isso aí. Isso aí serve pra você também. Comportamento de risco, não é não? Serve pra você. Eu vi um caso. Anota-se. O meu amigo... Ele transou com a mina. A mina alegou que pegou doença dele. Desde então, cada mês ele faz uma parada pra eu falar... Não, tá aqui, ó. A mina quase processa. E é um processo fodido essa porra. Então de 3 em 3 meses eu deixo o meu lá guardado. Não que eu tô online. Mas já é pra me prevenir. As pessoas querem dar gol. Mas cuidado, tá? Nesse seu pântano aí de vez em quando. Então eu fiquei sabendo que você gosta de jogar sem meia. A boa, as notícias correm. Chuteirona sem meia? Sem meia. Então isso é uma parada boa. Pega essa ideia, pai. Você joga descalço? Você joga futebol descalço? Jogo descalço. Só joga descalço? Só joga descalço. Só pra saber. Tá vendo? O cara só joga descalço. Não faz dieta. Não treina direito. E quer meter o cheiro. E vou meter, tá? É capaz de eu subir e você não subir. Vai dar uma desculpa. Ai, o meu músculo tá aqui. Ai, eu não consegui bater. Pô, burro do céu. Você competiu uma vez na vida. Uma. Eu tenho mais de 60 competições. Fiz uma bem feita. Subi bem, pô. É. É o espírito, pai. Você é o quê? Eu sou bodybuilder. Eu sou o quê? Influencer. Vlogger. Obrigatoriamente eu não preciso competir, certo? Vlogger fitness. Então. Lifestyle. Lifestyle. Mas por que você não leva o Lifestyle? Levo, pô. Eu tô no momento da minha vida. Hoje eu posso comer. Mas eu vou meter uma parada louca, pai. Não vai bugar o Japão. Gruta, você tá pior que o prefeito. Só promete. Se eu apertar a tua mão e falar Eu vou subir no Japão. Você vai. Se eu apertar a tua mão, eu vou subir, pai. É um comprometimento. Então aperta a mão dele. Mas aí o Giga tem que subir também. Aperta e balança. Você vai subir no Japão? Eu vou subir no Japão. Aperta e balança. A balança. Você vai ser o coach dele? Pô. Aperta a mão dele. Eu sou o treinador. Calma. Não, pai. Eu não gosto de treinador. Você é o seu treinador. Eu gosto de ser um inferno na sua vida, cara. Não vai, pai. Eu vou te perseguir todos os dias. Aí você tá feliz. Aonde você tiver, eu vou estar também. Todos os caras que treinou... Quando você errar, eu vou falar. Eu compito e não tem como treinar com ele, não, pai. Alô? Vamos fazer um treino mesmo, dia. Não, mas você tem que... Um dia só. Quer me quebrar, pai? É igual eu te falei. Não, eu não quero te quebrar. Eu quero te trazer para o novo mundo. O mundo do esporte. Ele não treina o tiozão do Tudo Tá Errado, não é? O tiozão é ali, ó. Ai, treinar muito bonito. Olha, tiozão, o seu bíceps ficou mais bonito assim. Você ficou mais vejo merecido. Eu duvido que você treine o tiozão ali. Vai, velho. Você disse que o tiozão quando treinou comigo foi como? No vídeo. Eu duvido, pai. Eu duvido. Não, tio. Ai, tiozão, o seu bíceps tá muito bonito. Nossa, esse cabelo seu. Olha esse procedimento. Aí quando é com o giga... Não, esse procedimento tá feio. O tiozão é... Nossa, tiozão. Pô, colocou lente no dente. Tá mais com... Nossa, que roupa bonita. Tô errado, pai? Dá, tá. Nunca queira falar isso. Completamente errado. Eu só alopo o Renato, tio. Sumia a fisionomia. Só a fisionomia não. Eu só alopo o Renato. O que você acha, gente? Completamente errado. Não, o Júlio, ele alopo o Renato. Ele alopo. Tá vendo? Ele alopo todo mundo. Só falta você. Vamos colocar uma camiseta regata decente até aqui, ó. Só o ombro de fora. E de peito. Mas e o peito estético? Como que vai mostrar o peito estético? Como é que ele vai montar, mostrar a estética? Ó, o Júlio tava na fila. O cara falou, mano, tá com a caixa bonita, hein? Fala aí. O que você falou com orgulho, pai? É, o Toguro me treinou. O cara chegou pra mim e falou, caraca, a sua caixa tá demais. E ele, mano, sem hesitar, sorriram. Falou agora? Falou. E ele, sem hesitar, falou. Aí o Toguro, do lado, assim, já ficou puto. Porque eu não falo da dele. Mentira. Fiquei feliz, falei, ó. Aí, pra não deixar chato, eu falei, ó, foi o Toguro que me ajudou no treino. Caraca, o Toguro. Deu crédito pra ele. O cara olhou assim pra mim, ó. Caraca. Falou, Toguro tem crédito, ele falou, bravo. Bravo. Eu vou pro Japão, mas o Júlio não vai me treinar, não, pai. Eu não quero morrer de estresse, não, pai. Que doce que você vai comer? O Arthur falou que já pediu pra você, velho. Conhece tanto assim? Ó. É, o pudim aqui, né? Foi o que eu pedi. Tem outra coisa boa? Que casal se conhece, né? Pai, meteu um pudim de doce de leite? Pede um também. Não sou comedor de açúcar. Querer que é, né, Júlio? Eu não como açúcar. Aí, ó. Nós somos bodybuilders. Só nesse que é o bom. A Júlia é ouvindo isso. É, pai, acho que a competição, eu dei um inchado aqui. Deu um pump, né? Dá de três meses aí. É três meses já. Você já filmou o dedo desse cara, pai? Onde você quer que eu introduza ele? Isso aqui é sinal que o cara tá usando uma parada, pai. Você já viu meu dedão do pé? Não, nem quero ver. Eu vou te mostrar meu dedão do pé, você chora, tio. É sério. Mudando de assunto, ó, pai. Isso é estranho, mano. Isso é efeito colateral de alguma coisa muito diferente. O restaurante inteiro olha pro giga do tipo assim, ó. Você não pode ser assaltante, pai. Como é que você vai assaltar alguém? É sensacional, né, velho? Como que você vai assaltar alguém, pai? Não dá pra mim que eu fosse assaltante? Se você fosse... Não dá pra se esconder, pai. Só se eu vou pra GH disso tudo. Jovem furta farmácia. Quem que é? Eu vou furtar a geladeira do Júlia. Ali tá o segredo, por favor. Se você quer meter o chefe, vai na casa dele. Vai lá, vai lá. Faz uma visita. O cara cobiçando a minha geladeira. Vai lá e faz uma visita. Pai, de um cara que cobra R$1 pra aplicar, eu não duvido mais nada, pai. Eu juro. Eu fiquei com medo de você depois. Na época, hoje seria mais. Eu tô te falando de 2003, 2004. Quais os pontos aplicáveis? Platíssimo. Você nunca aplicou nada. Dá pra perceber. Pai, não tem o... Não, não tem músculo. Tá louco, pai. Pra um bodybuilder eu não tenho. Pode perguntar pra qualquer velho aí. Qualquer mãe aí, ó. Falou, esse cara tá... Ele treina. Não pra um bodybuilder. Obviamente que não. Sério mesmo? Vai rolar competição, do seu físico? Seu físico seis meses de treino. Vai, pai. Seis meses de treino fica assim. Vocês vão fazer dez sufecções ali na galeria e a gente vai pra Paulista. Bora. Não, tá chovendo ainda. Não, não tá. Não, não é. Não, não é. Não, os caras que estão fazendo é garoa, tio. Tá ficando rico, pai. E o pântano? Na época, vamos relembrar a época que... Era chuva. Você ficava no barro lá, na chuva lá, né? Na rave você ficava igual maluco, né? Acelera. Escazi, escazi. Caralho. Eu queria ter vivido essa época aí, pai, com vocês aí, mano. Não ia dar certo não, pai. Acho que você não seria o júri de hoje. Se você estivesse na nossa época, toguro do céu. Vocês não iam aceitar o toguro lá, né? Foi muito rápida a resposta. Você só andava com cheipado? Lógico. Não tinha um mais ou menos ali? Não. Você não andava com tráfico aqui, não, pai? Os caras igual você nem entrava, nem entrava, tio. Não andava com policial civilzinho ali, não, pai? Nem entrava, nem entrava. A proteção, não andava, não. Ah, tá. Quem é da noite conhece, pai. Nesse naipé aí nem sabe. Você andava com fornecedor e a proteção mesmo. É outra parada. Se a gente parava o rolê, velho. Acredito. Isso é verdade. Hoje a concorrência tá maior, pai. Tá. Hoje os caras, pra em balneário, curtir os caras, tem um lifestyle diferente. Em balneário você pode pegar todo mundo que tá lá, não dava nós no rolê. Mas chocava. Chocava, chocava. Ó, é o Giga, eu, um maluco de 1,92m, outro de 2. O Rodolfo tinha 1,82m, quem mais? Aí tinha os outros que eram mais fitness, né? Que é o Júlio, o pessoal lá. Mas velho, todo mundo era treinado, treinado mesmo. Durante o ano, você ia quantas festas, pai? Ixi, todo final de semana. Uma vez por mês, mais ou menos. Você sabe que hoje, pro Giga, já parou uma festa, já, né? Você sabia dessa fita? Quanto que história? Tio, se liga, tinha uma festa, famosa pra car... Qual que é o nome, esqueci? Sirius. Sirius. Que ano isso? Sirius do Carlão. Cara, e que ano foi? 2000. Caralho, olha pra mim. 2010, 2011, 2012. Nessa época aí, vai. O Giga, ele gosta de ir no banheiro. Ele tem fetiche pro banheiro. Químico. E eu tenho como provar. Ia fazer o que no banheiro? Truta. Shake? Não tinha carro? Ia levar pra onde? Pro banheiro? Truta. Tinha uma mina na academia, ela parava o rolê. E a mina tava louca no Giga. No rolê também? No Giga foi pra festa, foi solto. Sem coleira. Sem coleira. Tava online. Texto alta, pá, todo meninão. Jiu-jitsu, mata-leão, meu caralho, a quatro. Chegou no rolê. Tava ele lá assim, ó. A menina, não vem cá, vem cá, vem cá. Arrastou ele pro banheiro. Só que, ele não sabia, tinha uma parceira da mina dele, que tava nesse rolê. A mina fazia boxe. Na hora que o Giga saiu do banheiro, todo vermelho, cheio de barro. Ele e a mina, todo descabelado. Tinha até cabelo na época. Mano, a mina lançou logo um direto. No Giga? Na mina. Peraí, a boxeadora era amiga da sua ex? Foi defender a ex do Giga. Deu-lhe um socão. Knockout, tio. Knockout, knockout. Acabou a festa. Acabou a festa. Tiraram o som. Chamaram segurança. Samu? Mano, a mina foi embora do Samu, tio. Se vacilar tomou até ponto. Todo mundo da festa fez a chave. E no outro dia, rapaz? Como a mina... Se vacilar tomou até ponto. Aí acabou a minha vida. Foi o fim de uma nova era na minha vida. Depois de um socco. Onde eu realmente reconheci que eu precisava mudar. Cheio, precisava mudar. Se ele não mudasse, ele ia estar vivo? Novos is, então. Galera, a gente tem que ir. Esse é o is, verdadeiro. Já viu aqueles caras surfistas de onda gigante? Se errar, morreu. Então, diga. Era o is. É o picuruta. Picuruta é só lazar. Picuruta é longboard, caralho. Caralho, pai. Então, se era o is na época, então, pai. Rave. Shapeado. Só onda gigante. Parava o rolê. Parava o rolê. Só de 25 metros pra cima sem leste. Sabe por quê, Toguro? Nessa época, os bodybuilders não saiam. Os caras treinavam só pro campeonato. E eu andava com os caras. Eu fazia o trampo que os caras faziam. Mas de vez em quando eu pro campeonato, eu ia pra festa. Se preparava pra ir pra festa. Quantas dietinhas que ele não fazia? Duas fatiasia de pão? Ou é só proteína e gordura? Isso é todo dia. Duas fatias de pão de manhã ou é só proteína e gordura? Vou te fazer uma pergunta. Responda com o coração. Então, sem pensar, coisa boa. Sem pensar, coisa boa. A sensação de chegar no rolê e parar tudo é foda. Cara, pra quem veio do nada, era pobre, feio, não tinha carro. Pra quem veio do barro. Mano, na hora que você metia o shape e você via que você era anotado, mano. É aqui que é o meu ambiente. Falou. Mas juro. Ele tinha o shape e o sonho. Caio entre nós também. Não adianta o cara ser rico, chegar no rolê e não abalar. O shape causa uma parada, ó. É o cartão de visita, né? O Júlio pegava as minas, rapaz. O Júlio? Eu não me vejo tu dando ideia nas minas, rapaz. É pudim com doce de leite? É, tem o docezinho de leite ali, rapaz. É isso aí que ele vai pro Japão, Júlio? Calma. Eu quero saber qual que é a teoria pra você tá consumindo isso aqui. O que isso aqui vai trazer de bom pra você? Alegria. Alegria? A doença do século, pai. É a depressão, a ansiedade. Em pleno 2024. Isso aqui me deixa mais tranquilo. Isso aí te deixa mais... Tô vendo tranquilidade aí, ó. Ele tem ficado muito tranquilo, né? Ó o aviãozinho, pai, ó. Ih, não, pai. Aquela criança, óleo, brócolis. Abra a boquinha, abre a bo... Não, é pra você. É, abro a mão. Lucio, você é o comedor de açúcar. Bom? Você se sentiu bem agora, pai? Tá feliz agora, pai? Eu gosto. Aí depois vai fazer cardio. Ó o que que é melhor? A sensação de você comer um doce ou de um roler shapeado? Shapeado, pai. Já vai chegar a fase, pai. Preciso arrancar esse dente, eu já tô... Segunda-feira arranco o dente. É o siso? Vai tirar os quatro? Tirei um. Quinze dias pra recuperar, ainda tá ruim. Mas vai causar, pai. Vai ser blocado? Blocado. Eu vou estar muito louco nesse aqui. Blocado, pai. Eu vou estar muito louco, não tem jeito. Talvez o Toguro blocado, é só se estiver muito louco. A melhor parceria dos tempos. Julião e Toguro. É engraçado como a gente não juntou antes, né? Mano, é tipo... Mano, é totalmente... Saiu desse, pai. É totalmente aleatório. É muito ao contrário. Muito, muito, muito. Existe uma fase... É muito extremo, truta. Eu sou uma pessoa que eu percebo muito, pai. Existe uma fase que eu ia nos eventos, eu não tinha fama. Ele já era patrocinado. Uma ex minha passou ali pro Julião. Eu lembro, pai. A história é verídica. Se eu ligar pra ela, ele que meio me menosprezou pra mim. Ela falou, você tá com esse cara aí? E catiu na foto. Você já era menos... Você era preconceituoso. Você sabe? Afirma nisso. Eu preconceituoso? Quem não tinha shape? Assume. Você ainda é, então? Calma. Cadê o shape? Como que eu vou ser preconceituoso se você não tem o shape pra ser preconceituoso? Não importa se o cara trabalha... Você teria que ter o shape pra eu ser preconceituoso. A meta do cara... Eu não tenho shape, truta. Mano, que casal, velho. Não tem shape, velho. Ser preconceituoso, pai. Quem que inventou esse em busca do shape aí? Na época o meu canal começou a... Achei o Ramon, pai. Em busca do shape eu não explicava. Achei o Ramon. Aí você buscou o shape eu não explicava lá no Acre e trouxe pra cá. Não era o seu shape eu não explicava. Não era o seu. Agora fez sentido. Agora eu entendi, então. Parada. É. Só 15 anos depois você explicou isso. Ninguém sabia. Agora eu tô comprando lá. Eu achava que era o shape dele. Eu também. Eu tô achando que ele tava em busca do shape. Ele buscou o Ramon, então. Por isso que você nunca achou. Agora faz sentido. Ó, a gente vai gravar esse vídeo pro canal do Tiozão essa semana. O que? Vai pegar uma foto minha. Blocado. Uma foto sua. Blocado. Teste social. Não vai pegar uma pessoa aleatória ali do... Que trabalha por trás. Pô, tudo bom? Pode fazer um teste aqui? Quintinho. Deixa eu ver uma foto sua antes de treinar. Antes de treinar. Aquela foto do Orkut. Deixa eu ver. Pede pro Julio avaliar esse seu shape aí. Eu... Eu aposto, pai. Se botar nós dois. Forró. Tua pele é de tartaruga, velho. Tá no shape, mas é pele de tartaruga, pai. Vamos fazer, então, tartaruga versus pururuca. Você tem aqueles... Olha. Manja quando o cara... Tartaruga versus pururuca. A sua pele causa aqueles porozinhos, pô. De pele ruim. Minha pele é lisa, irmão. Pele de frango. Lisa, velho. Lisa mesmo. Não tem um corte. Olha isso aqui, pai. Cadê, tio? Alô? Cadê, tio? A foto sem treino. Sem treino tá aqui, ó. Ô, Julião, mas sério. Se o Toguro se empenhasse, aprendesse a treinar... Eu tenho genética, pai. Você acha que ele colocaria o shape... Ah, você daria pra um bom fisiculturista. Não, é sério. Eu já pensei nisso. Juro pra tu, não é zoeira. Me ali é bonito. Eu tô com certeza. Você acha que ele poderia pegar um cartão profissional um dia? Se eu me dedicar, eu pego, pai. Se eu... Nessa categoria, não é preciso. Porque hoje em dia ficou fácil pegar a parada. Na sua época era impossível. Então, vamos lá. Hoje ficou... O que que o Toguro não tem? Uma mente blindada. É isso. Eu tinha que ter ficado. Aqui era o primeiro mês de treino. Menor, hein? Que isso. Fala, melhora aí. Mas é a molecada do natureba da vida aí, pai. Melhora aí. Deixa eu ver. Sua pele não tava toda craquelada igual a hoje. Não, é a mesma pele, irmão. Pelo amor de Deus, olha aí a pele limpinha. Olha que diferença. Sua tatuagem... Comeu tanta merda que sua pele ficou toda suja. A sua é, irmão. Se fizer um exame, seu sangue é grosso. Muita espinha, muita espinha. Pele oleosa. Meu peito sempre foi bonito. O cravo. Seu peito sempre foi bonito. Isso aqui é os natureba de hoje em dia. Ah, isso é natural. Aí você era natural? Sempre foi natural. Nunca. E começou a tomar bomba antes de treinar. Aqui eu comecei a usar, foi o hype do... Antes de treinar eu já tava tomando coisa. Não, aqui foi o hype dos pró-hormonal, pá. Os drogas. Ah, era o que o Julião passava. Não, você não tem a foto sem treino. Aqui, pô. Não, isso daí é treinado. Sem treino. Oh, rapaz. O Julião passava isso daí pra você. Era o que o Julião, quando o Julião me passava, isso aí. Só os drogas. Só os drogas ali, bro. Ali, ali, ele volta. Não, mas ali já... Assim fui, pá, ó. Outra, outra. Essa. Ô, Julião, você já usa umas camisas aqui? Essa é menos treinada. Jamais. Essa é a Dr. Ray, de verdade. Tem... Vou mandar, pá. Mas vamos fazer o teste, pá. Quer botar quanto na mesa? Ô, louco. Mas fazer... Você quer apostar? Gagueja não, peraí. A gente vai botar... Você quer apostar o quê? Vai botar duas fotos. Eu no meu melhor shape. E tu no meu melhor shape. Tá. Público normal. Vai alguém lá com o canal de tesouro. Tudo bom? A gente tá fazendo uma entrevista aqui pro Globo Esporte. Tudo bom, tudo bom? Na sua visão, tiazinha. Tá solteira? Tô. Quem você quer pro resto da sua vida? Você acha que a tiazinha vai querer um... Uma tartaruga dela? Você assusta as pessoas normal, pai. Ela vai preferir a lombriga. Ela tem a tartaruga ou a lombriga. O que você acha, pai? Você... Vocês assustam, pai. Hein? Aí, Lívia, você acha, pai? Se botar o Giga no rolo, vai falar... Esse cara nem é desse planeta, pai. Já fizeram isso aí com a minha imagem. Ah, é planeta. Já vim no TikTok, já. E deu bom pra tu? Não, só anota um. Deu anota um. Então, roda. Volta o Giga na mesa, pai. Você vive num mundinho seu ali, ó. Ah, bodybuilder. E você vive no seu mundinho... Balada, pá, não sei o quê. Hype. Em busca do hype inexplicável. Já foi rolezeiro, pai. As histórias que você conta aqui, mano. Pântano, velho. Eu sou do rolê. Mas eu sou da época a raiz do rolê. Não dos dias de hoje. Maurício, vamos desenrolar isso, é tranquilo? Na pequena plaquinha. Não, vamos pegar um dia e vamos no rolê junto, então. Deixa eu me preparar antes, não? Eu tô preparadíssima a vida inteira. Você nunca se preparou. Deixa eu me preparar. Então se prepara. Vamos fazer um rolê junto. Aí a gente tira a conclusão. Tá? Fazer o teste social da vida real. Você sabe. Fechado, então. Você sabe. Em breve esse conteúdo aí. Não. Eu só quero ver. Quando que você vai lá pro CT agora treinar? Semana que vem eu viajo. E ele arranca o dente. Chega na outra terça. Então nesse meio tempo você arranca o dente. Quando que você viaja? Terça. E volta domingo. Na outra semana. Domingo amanhã? Quer treinar o quê? Você não descansa? Por isso que você não cresce. Antes de ontem eu não treinei. Tem dia que eu não treino amanhã. Quer treinar peito amanhã? Você quer treinar peito amanhã de novo? Você não trabalha domingo não? Você treina peito todos os dias. Ele só sabe esses quatro exercícios, na verdade. Os que a gente fez hoje. Mal feito ainda. Vamos falar da época que você fez greve lá? Se buscar o vídeo. Na época que teve essa greve você tava lá, pai. Eu tenho greve. Porque você ganhou. É. Você ganhou o seu greve. Não é possível que você se formou, tio. Na moral. Não tem como. Não tem como. Tirava nota boa, pai. Você foi defender que tese lá, cara. Tese do shape inexplicável. Eu tenho o meu TCC, pai. Meu TCC foi ranqueado, tá? Foi o TCC do quê? Na época eu fiz sobre treinados e não treinados, pai. Joguei no Telegram. Foi legal a parada, pai. Você fez o treinados e não treinados? Quantos por cento da população treinava baseada em 3 mil pessoas? Eu fiz... É, pai. Você meteu uma estatística, então. Com pessoas que... Você tava nessa estatística? Eu fiz o teste. E aí? Você era não treinado ou não treinado? As pessoas treinam. Na realidade... Você caiu no time não treinado. Não, na realidade tinha treinado. Você tava na verdade. As pessoas, na real, não pensam muito em bodybuilding. Eu tenho o meu TCC. Vou jogar em canto. Vai jogar? Olha aí, ó. As pessoas não treinam pra ficar igual tu. E tô lá... Ah, tá treinado. Não é porque eu sou. Eu sou um fisiculturista. Mas tem que ficar pelo menos apresentável. Pai, é que você tá tendo preconceito. Pegar a tiazinha ali e chamar ela. O que você acha desse cara? Tá no shape? É que você tá olhando muito ali, ó. A tiazinha vai falar que você tá no shape? Chama, velho, você tá solteiro ali. Não, vamos lá fora. Essa eu quero ver, cara. Não tem como. Se a pessoa falar que você tá no shape, é porque ela tá muito cega, velho. É a tiazinha catarata, gente. Não, é cega. Não, pai, sério mesmo. Não tem como, tio. Você concorda? Sem a zoeira. Se a gente for numa pessoa normal... Pô, barriga de coxinha, tio. Não, mas vou estar de camisa, pai. Vou estar de camisa. Não, você vai sacar. Se você quer ir pro Japão, você não pode ir com um shape normal. Não, você pode... É, vou dar uma vez. Fiz culturista. Não, ele tem preconceito. Ele é preconceituoso. Dá pra ir com o shape de vlog. É preconceituoso. Não, mas aí eu tô... Isso é preconceituoso. Eu vou entrar numa preparação, pai. Em pleno 2024, você com preconceito com os atletas? Não. A gente entrou numa discussão aqui. Quem causa mais? O shape de tartaruga ou o shape estético? Estética, pai. Estética. É que você tá olhando uma balapança ali, pai. Normal, tô... Cara, você tá andando muito com o Fabrizio, velho. Não dá. Você tá andando muito com o Fabrizio. Você tá acreditando nas coisas igual o Fabrizio, velho. Próximo vídeo. A gente vai dar uma volta ali e vai pedir opinião. Na moral. Você tá acreditando em muito nessas coisas. Finaliza o vídeo aí, pai. Deixa a sua opinião. A dupla do século. Quem você acha que vai bugar mais? Você tem que estar junto. Balestreio. Vou estar de juiz. De hábito. Você tem que estar junto. Você é um mediador. Não, mas calma. Você é um mediador, cara. Ele vai assustar essa tiazinha, pai. Então, na hora que ele pedir opinião, óbvio que a tiazinha vai falar que é ele. Tem que ter uma pessoa aleatória. Você acha que eu vou coagir as pessoas? É... Até todo um... Não pode ter dedo de... Tem que ser neutro. Neutro. Tem que ser neutro. Magrinho. A gente coloca... Bota aí o campo. Bota o Maurício. Na verdade, Maurício. Obrigado. Bota o tu pra ser o... Shape estético. Quem tem o shape mais estético? Não. Vai chegar bordando. Tudo bom, tá? O que você treina? Não treina com... Se você fosse pra casar, você casaria com quem? Pai, se eu perder pra tua, eu... A pele de tartaruga, pai. Cheia de doença, sei lá, pai. Cheia de doença. Transmite na pele, ó. Você tem... A pele toda é craquelada. É onde, pai? Tem que fazer exame a cada três meses com medo de ter pegado alguma coisa. Quer falar de mim? Pra provar. Tem nada a ver. Quer falar de mim? Deixa a opinião aí, filho.